O proibido de dar o microfone pra você Não, não, não É a primeira vez que eu venho numa festa dessa E eu queria agradecer, é sério É sério mesmo Eu tenho oito anos aqui em São Paulo E nunca vi numa festa dessa, velho Eu queria agradecer, velho Primeira casada que eu venho dessa, velho Parabéns pra todo mundo Galerinha, eu acho Que ele tá querendo uma salva de palmas pra ele Vai, vai, vai Ó, obrigado, Jean Osvaldo Parabéns pra vocês tão amados E merecedores de uma loucura de amor, viu Galera, adorei estar aqui com vocês Vocês são muito agitados Parabéns, viu, vou contar pra você pra fazer loucura de amor Tchau, pessoal